Carro Parado Carro Parado Carro Parado Carro Parado Carro Parado Carro Parado Que nunca fez amor Tomou um avião Que deu uma escapadinha Olha quem nunca amor Que nunca fez amor Tomou um avião Que deu uma escapadinha No carro, no carro Bancos reclinados Focos abraçados Corações da Selena Apaixonados, só vocês vêm Apaixonado, apaixonado Cuidado, cuidado Que carro parado Subir e descendo Olha que carro parado Com o brilho embaçado Subir e descendo Carro parado Com o brilho embaçado Cuidado, cuidado Agora deu sem salto Aparado Subindo e descendo Tem gente Quem gostou faz barulho aí gente Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Com o brilho embaçado Parei meu carro no sinal Te falo com ela agora Ela me atendeu e eu já tô no prazo dela Fazendo amor O jeito que eu imaginei lá no sinal Fazendo amor O jeito que eu imaginei lá no sinal Fazendo amor O dia só de prazer Tem que ser natural Tem que ser perfeito De começo ao final Eu vou dar a dor Peguei meu carro no sinal Junto com o Berto e o Ronaldo E eu também Eu tô legal Tá faltando alguém pra alegria ser geral Vamos pegar aí gente Parei meu carro no sinal Vou arrumar um jeito Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Valeu Essa galera aqui no Pedro Palco Os camarotes Lá do lado Mundo Boa camarote Obrigado gente A galera de todo o Brasil Cheguei no celular O dinheiro que eu imaginei lá no sinal Ela me atendeu e eu já tô no prazo Fazendo amor O jeito que eu imaginei lá no sinal Fazendo amor O jeito que eu imaginei lá no sinal Ela me atendeu e eu já tô no prazo O jeito que eu imaginei lá no sinal Ela me atendeu e eu já tô no prazo Obrigado gente Galera Valeu demais Obrigado Luizão Toda a família Um beijo pro nosso parceiro Fernando GBM E toda a sua família E seus filhos Que fazem nessa festa Uma festa tão bonita A maior do Brasil Segura assim Vem Já fiz uma promessa Deus vai me ajudar Eu só vou ver mais hoje Amor eu vou Eu vou parar Eu vou Eu vou Eu vou Obrigado galera Obrigado Obrigado A galera do Pará A galera do Arca A galera do Mato Grosso A galera do Rio de Janeiro A galera do Côtex Só tenho Que a galera do São Paulo Que a galera do Chama Tem o Deus Afinente Vindo o Céu É casamento Passado Tô maturando aniversário E a puxar de beber Tô pronto pra beber E mas não sei Eu deixei E só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Mas não sei Eu deixei Eu vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa Deus vai me ajudar Eu só vou beber mais hoje Bebendo amor Eu já fiz uma promessa Deus vai me ajudar Eu só vou beber mais hoje Amor eu vou Eu vou parar Eu vou Tá precisando Eu só vou beber mais hoje Amor eu vou parar Eu vou Eu vou parar Eu vou parar Eu só vou beber mais hoje Amor eu vou parar Eu só vou beber mais hoje E hoje é o Maranhão, vamos lá! Tchau, cara! Tchau, tchau! Pra gente ter uma emoção fazer parte dessa festa Valeu, valeu! No meio de grandes artistas que a gente admira muito Obrigado, Gê! Um beijo a vocês que nos acompanham pelo Brasil inteiro A galera de Goiás, que é da nossa terra São Paulo, Minas Gerais, enfim, todos os taxas que eu já falei Maranhão! Obrigado! Um abraço pra galera lá de Catalão Goiandira Terra boa! Vocês aqui Valeu, gente! Obrigado, tchau, tchau! Vocês aqui Os camaradas lá atrás Obrigado! Valeu! Tchau! Um beijo pro Peninha Um beijo pro Matinhos Um beijo pro Aldo Mix Toda a galera que muda a nossa terra Todo mundo é abraço! Tchau, tchau! Um beijo pro Fernando Valeu! Valeu, GBM! Parabéns mais uma vez Você me deu? Obrigado, nossa banda Fiquem com Deus e até a próxima! Valeu, valeu, valeu! Valeu, 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 valeu! kleiner paraины Ausatman Are you sure the leaders in Fran? bye Se inscreva no canal.